O que será que está aqui? Que catalisque exótico é este? Será? Será que é da Darcy? É da Fighting Lion! Um catalisque de um shank amarelo. Aqui no Lost Sector do Nessus. Agora em Egg só dos Black. Não foi um exótico drop mas foi exótico não é mesmo? Isto já conta... Tem que uma chest? Ou é só música gay? Parece uma chest. Ah é a música de engana. Eu não matei o Lost, o Lost fugiu. Eu vou meter a Darcy. Não vai ser bom. Yes! Dei por Calibrator Frame. Já está. Foda, acionalmente. Foda que pariu. Estava bem que não. Vamos para aí duas horas. Filha da puta do Sniper de merda. Não, 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 não. Onde é que tu vais? Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Ah, não tá? Não vai ficar mais fácil. É que ela está morando. Não vai ficar alguma coisa. Não vai ficar mais fácil do que você quebrou. Eu não quero ficar mais fácil. Eu não quero ficar sobre isso. Eu não vou ficar bem, não vou ficar assim. Eu não quero ficar assim. Eu vou ficar bem. Eu não quero ficar bem. E aí, querendo. Tanta coisa 15 bounties, de 18 bounties, defeito múltiplos inimigos com um super anessos, mais 2 legendários, mais 25 inimigos com pistola, para ir mais 50 ou 70 mil de experiência. Ainda tenho que fazer 50 precision kills and strikes, isso não é difícil. Forja completa. Tenho que ir fazer 3 publicos eventos em Dreaming City. O problema é que a Fusion Rifle tem um drop de munição muito baixo. O problema é que a Fusion Rifle tem um drop de munição muito baixo. Mas eu acho que tenho como pôr isso em condições. Completo a Leviathan Raid. Isso é impossível. Exóticos. Olha só estes 3. Leviathan Raid completo. Exce de 2. Exce de 2. A Tana, 2. Exce de 3. ض Seja de 1. Exce de 4. Orelz Gift triplo tape. A Tana, 2. Não gosto. E aí, 1. 2. 2. 3. 2. 2. Só para experimentar, não é? Se sair do magazine, lead from gold. O que é o que o lead from gold faz? Picking up heavy ammo, also grant ammo to this weapon. Ok, então vamos pôr em crise do magazine. 7. Não subiu muito. Não sei, tem aqui uns bons maçãs com este. Uh, ficou fixe, caralho, com este verde. Este verde ficou fixe. Isto é feio. É, está feio. O rosto está fixe. Por meio de outra vez. Não fica má. Não fica má. Não fica má. Não fica má. Estou obrigado, fica fixe. Não fica má. Não fica má. Não fica má. Eu queria uma que fosse preto, mas preto diferente. First light. Uh, mega roxo. O outro mal. Ah, assim, toda preta. Veio-se poison. Não esquece-me que veio-se poison a única, full preto. Não, não fica fixe. Não fica fixe. Não fica fixe. Estou em cara de sair de lá no que não acabou. Pronto. Vejo a vida ir a dar. Fui.